Bom dia, estamos. Eu queria agradecer todo mundo por estar aqui presente junto com a gente. Queria agradecer a Prefeitura da Cidade do Recife pelo convite de participar da Sexta Semana do Bebê. É uma honra para mim, já participei o ano passado e hoje a gente está com esse desafio de fazer essa Semana do Bebê virtualmente, que não é fácil, mas conseguimos juntar essas pessoas aqui maravilhosas para fazer parte desse sonho. Eu acho que a gente está num momento difícil de sonhar, todo mundo se sentindo um pouco amarrado, preso, contido e os sonhos ficam mais difíceis, mas eu queria deixar o registro aqui, que a gente não deixa de sonhar, né? Que apesar de tudo, apesar de tudo isso que a gente está vivendo, é possível, né? Isso vai passar, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas que é possível e que a gente tem esperança diante de todo esse caos que a gente está vivendo, né? político, econômico, de saúde, social. Se a gente tem esperança, a gente está resistindo. Eu acho que também é uma forma de resistir cada um na sua casa. E queria agradecer a Silvia, a Mari, a Lua e a Rogério por terem aceitado fazer parte desse sonho junto comigo. E a gente está aqui hoje para conversar sobre a importância da segurança afetiva no início da vida. E eu queria apresentar a vocês um pouco essas pessoas, o currículo delas vocês já têm, né? Estava nos cards e nos ingressos, então vocês sabem como sabidas elas são. Mas eu queria contar para vocês do afeto que a gente nutre um pelo outro, que é uma relação de muito respeito e de muito carinho, né? Silvia é uma pessoa que me ensinou com a grandiosidade dela e com a generosidade dela de partilha que não importa o quanto você saiba, que é sempre possível você partilhar e que quando você faz isso as coisas funcionam muito melhor. Mari me ensinou a doçura do toque, do olhar com as pessoas. Lua me ensinou a transformação do olhar para os meus filhos dentro de casa. Me ajudou muito com meu marido na primeira vez que a gente foi no curso e a partir dali a gente conseguiu mudar o percurso da gente. E Rogério me ensina que é possível sonhar e mudar a vida de mais gente, de mais pessoas através do setor público, que a gente pode continuar acreditando, por mais difícil que seja, né? Então eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui comigo, a todos vocês que se inscreveram e que estão conosco aqui. E convidar a Silvia para começar a falar sobre essa importância da segurança afetiva. Bom, bom dia a todos e a todas. É realmente uma honra, umas palavras lindas de ter emocionada, fiquei. E dizer que o sonho que é sonhado de noite e de dia a gente tenta efetivá-lo, não funcionou, porque eu me lembro quando fizemos a primeira semana do bebê antes do ano 2000, aqui no Rio Grande do Sul, foi em todo o estado, temos o dia do bebê por decreto, a semana do bebê, temos estátua da mãe bebê em algumas cidades feitas por artistas plásticos, mostrando a importância da interação precoce, como política pública que se tornou uma política de estado. Então, eu nunca pensei que eu ia ver isso que eu estou vendo agora, né? Que num lugar tão distante da nossa região aqui, o nosso sotaque dos pampas, de repente, também falamos a mesma linguagem, preocupadas com as mesmas coisas, e sabemos, então, que a segurança afetiva e o porquê investir na primeira infância como política pública é tão importante, né? Então, como começa isso? Qual é a ontogenese dessas ideias que iniciam com a gravidez? E essa gravidez, quando se tem essa unidade intrauterina, que através da simbiose, não é, faz um intercâmbio físico-químico, né? Do que está acontecendo na barriga da mãe, intercâmbios elétricos, mecânicos, hormonais, através do que? Desse embrião que vai se transformar em feto, que lá dentro também tem aquele cordão umbilical, a parede intrauterina, a placenta, o líquido amiótico, e tudo isso forma uma simbiose, uma unidade, que progressivamente, depois do nascimento, ela vai se abrindo e vai transformando esse feto num bebê, e aí, então, tudo aquilo que estava tão amarradinho lá dentro, no momento dessa passagem pelo canal uterino e que acontece o nascimento, que até hoje a gente não sabe dizer por que o bebê nasce naquele dia e não ontem e não amanhã, o que é que faz ser o gatilho daquele momento, não é? Ele vai se transformando de uma maneira assombrosa, e quando acontece, então, esse processo do nascimento, essa simbiose fisiológica que se tinha, se perde e se transforma numa simbiose psicológica, vamos dizer assim, como se houvesse um envelope ou uma pele que cobre essa mãe e esse bebê, e eles precisam desse tempo juntos, onde ela vai imaginar que ele está com fome, que ele está com sono, que ele está se sentindo incômodo, porque talvez se sente sujo, incomodado com o xixi e o cocô, então, as funções do cotidiano vão regulando a relação entre os dois. Então, nós sabemos que a mãe está preparada, ou ela vem com um programa neurobiológico de apego, de se apegar ao bebê, de cuidar dele, assim como, por sua parte, o bebê também tem um programa neurobiológico de se apegar àquele que o cuida, né? Então, esses ritmos vão se estabelecendo, essa presença, ausência da mãe, e mente e corpo estão juntos, e vai deixando, então, no bebê, traços, marcas, a partir desses cuidados cotidianos. Então, se eu tenho um entorno fragilizado, instável, com variantes muito grandes de segurança, não me atendem rapidamente, me deixam muito tempo chorando, com certeza, essas marcas vão ficando, porque se desorienta, se confunde, se angustia, então, às vezes, pode ter um sofrimento orgânico sem o processamento psíquico necessário, que, às vezes, isso dá origem a doenças ou a transtornos psicossomáticos do início da vida. Então, realmente, os três primeiros anos são primordiais para o estabelecimento do vínculo de confiança, que vai ser a base segura dos sujeitos para o estabelecimento das relações, tanto internas como externas. Então, esse apego, ele vai ser seguro, inseguro ou ambivalente, né? De acordo com o modelo operacional de cuidados que eu tive nesse início da vida. Então, a nossa pré-história começa muito antes do nascimento. Então, começa lá no ventre materno, quando esse feto escuta, sente, se vira, chupa o dedo, às vezes é operado. Nós temos aqui a cardiologia fetal em Porto Alegre, que é um serviço extraordinário, que faz, já como política pública, todos os exames da ecocardiofetal, e se esse bebê, antes de nascer, esse feto apresenta malformações, ele já é operado no ventre materno ou nasce no cardiologia e, em seguida, é operado. Então, isso, há poucos anos atrás, não existia. Eu nunca, nas minhas gestações, os meus filhos têm mais de 40 anos, fiz uma ecografia. Então, tudo isso é muito recente, para você se dar em conta que, provavelmente, as mães de vocês nunca fizeram uma ecografia. Então, as má formações não podiam ser vistas, não podiam ser controladas, né? Como hoje acontece. Então, o feto já é alguém conhecido. Quando ele nasce, eu já recebo ele de um jeito muito diferente, mas tudo vai depender desse meio onde eu estou inserido. Então, o cérebro de uma criança não nasce, ele se constrói. E ele se constrói através de todas essas atitudes dos adultos que vão fazer o entorno dele. Então, esse nicho sensorial que o bebê tem no início da vida é que faz uma grande diferença de um sujeito ao outro. E por isso que nós insistimos da importância de ter políticas públicas de prevenção precoce, porque é na arrancada da vida que faz a diferença dos sujeitos um pouco mais adiante. Então, não é só dar de comer e higienizá-lo, mas ele também precisa desse entorno afetivo seguro. E como que se faz esse entorno afetivo e seguro? É através dos cuidados. E é aí que nós gostamos de trabalhar com a filosofia de Amy Pickler, que ela se destaca, assim como outros autores, mas ela nos mostrou na prática como que é que se faz esse entorno ser seguro e produtivo. E é através desse olhar, do toque e da fala, que nós vamos ter esse bom desenvolvimento, que pelo que eu entendi, a Lua depois vai falar um pouco sobre isso, que é tão importante de explicar para pais e educadores como se faz isso. porque dizer é uma coisa, mas fazer é outra, com certeza. Então, essa base precisa ser feita através de um ambiente previsível. E essa previsibilidade é muito organizadora nesse cérebro que está se formando no bebê. Eu sempre anunciar para ele o que vai acontecer, como vai acontecer, quem vai cuidar dele. Então, isso é que vai dar essa segurança afetiva. A segurança afetiva é interessante porque o próprio Freud tinha uma frase que estava ligada à alimentação, que dizia que era o alimento que construía esse afeto, ou seja, que era através do momento que a mãe dava de comer e que ele realmente se apegava, né? E nós sabemos hoje, até quem nos mostrou tudo isso foram os etologistas, aqueles que estudam comportamento animal, que mostraram muitas pesquisas que primeiro vem a segurança afetiva e depois vem o alimento. Então, os alimentos afetivos são mais nutritivos que os alimentos orgânicos, né? Então, essa nutrição afetiva, ela precisa ser bem lembrada para os pais da importância dessa segurança que o bebê precisa ter e que vai carregar o resto da vida. Então, os cuidados familiares são diferentes dos cuidados institucionais. Então, o pessoal que trabalha nas creches precisa também se apegar ao bebê, mas é um apego diferente, não é um apego como da mãe, do pai, do entorno, que é um apego, digamos assim, que sai das tripas. Esse, o apego dos educadores, dos cuidadores, é um apego através da empatia, é um apego consciente, é um cuidado diferente, porque a mãe cuida do seu filho porque o ama, mas a cuidadora ama a criança porque a cuida. Então, é um conceito diferente. E é isso que eu sei que a Mariana vai nos trazer com mais precisão. E, então, o que pode-se fazer ou deve ser feito para que uma criança desenvolva as suas autonomias, as suas atividades, o seu crescimento, o seu desenvolvimento. É através, então, desses cuidados cotidianos do bebê. E, por isso, das políticas públicas de prevenção precoce. por isso que nós precisamos pensar que essas famílias frágeis, elas, para sair da fragilidade, elas precisam ser apoiadas. E programas de prevenção precoce têm que ser colocados à disposição em cada município. E esses programas, os que são mais efetivos, são aqueles que se fazem através da visita domiciliar. E essa visita domiciliar a cada gestante, a cada mãe, para não ficar em isolamento depois do nascimento do seu bebê, é fundamental, porque se elas não têm uma rede de apoio, uma rede de segurança que dê suporte ao que ela está sentindo naquele momento, é muito fácil se deprimir, porque se já um bebê põe a baile toda uma família, imaginem quando todo esse ambiente é muito carenciado de água, de saneamento básico, das coisas mais elementares para se ocupar de um bebê. Então, se ocupar da mãe, faz toda a diferença para eu poder fazer, então, esse abraço simbólico dessa mãe, para que ela tenha força para dar os cuidados cotidianos de excelência ao seu bebê. E esse pai, ele precisa ser apoiado também, porque ele, que se ele não se interessa muito nos cuidados cotidianos do bebê, eu não me importo muito, eu sou da velha guarda, vamos dizer assim, mas que ele, sim, dê muito suporte à sua companheira. Se ele realmente apoia a mulher, ela redobra os cuidados com os seus filhos, mas ela precisa ter esse colo do companheiro, ela precisa se sentir amada e desejada, e ela ali, por sua vez, ela faz isso com os seus filhos. Então, o papel masculino nesse momento é de um valor inestimável, porque ele que dá esse aconchego a essa mãe que está se sentindo literalmente muito sugada, fica muito cansada, sem dormir, e ela precisa desse colo do companheiro para se sentir desejada, amada, e assim ela redobra os cuidados com o bebê. Então, esse início da vida, ele é fundador da nossa vida psíquica, e por isso da importância desse apego seguro, porque se o bebê não se sente seguro, ele aumenta esse alerta constante nele, ele fica com uma sensação de que está sendo negligenciado, então, não é que futuramente ele seja um abandonado e deixado a Deus dará, não, ele pode estar na mesma casa, mas ele tem sentimentos de abandono, então, os adultos com sentimentos de abandono, eles são muito demandantes, é como se fosse um saco sem fundo, nunca tão satisfeitos, e dá, dá para eles, mas nunca é o suficiente, porque é como se ele tivesse buracos negros que vêm lá do início da vida, e por isso a importância desse olhar, desse toque, e dessa fala com o bebê desde o antes do nascimento, ele realmente reconhece a voz da mãe, e é importante, então, essa forma de continuidade nos cuidados cotidianos, então, na verdade, esse cérebro vai ser esculpido pelo adulto responsável, não é? e através dessas atitudes cotidianas do bebê, através dos cuidados, então, é só uma frase para terminar, a gente é jovem uma vez na vida, passa muito rápido, e é o aqui que diga, que eu não vi passar o tempo e já estou com 70 anos e seis netos, né? E continuo trabalhando, porque não me disseram que era para parar, tá tudo por fazer, né? Então, a gente é jovem uma vez na vida e passa muito rápido, então, os primeiros anos realmente duram para sempre, Rogério, tu tens uma missão enorme no teu município, porque eu não acredito mais em nada neste país, a não ser nos bebês, então, nós precisamos investir nesse início da vida, agora, já, para fazer essa diferença, e nós precisamos atender essas mães, para que elas sejam capazes de se ocupar bem dessas crianças que estão com ela. Muito obrigada, Tete, e vamos deixar o espaço para outros conversarem e talvez alguma pergunta que venha depois. Obrigada, Silvia, emocionante, né? Todos os comentários aqui do chat são que, né? De alegria, de satisfação e de agradecimento pela sua fala. Tem uma pergunta que eu anotei e que, ao final, a gente pode conversar um pouco sobre ela e eu queria convidar a Lua, como Silvia falou, para falar dessas relações, né? Afetivas nas relações familiares. Bem-vinda, Lua. Obrigada, gente, obrigada. Eu estava ouvindo o Silvia falar e estava pensando, né? Como é fácil, entre aspas, mas como a gente está mais acostumado com essa ideia e com essa percepção do afeto quando as crianças são pequenas, né? Quando a gente fala de beber, é muito natural eu pensar e eu acreditar que o toque, o cheiro, o mamar, né? Tudo isso está formando a cabecinha daquela criança. Mas aí, tem uma hora que essa criança começa a andar, tem uma hora que essa criança começa a levantar o dedo, tem uma hora que essa criança começa a revirar os olhos, tem uma hora que essa criança começa a dizer não. E aí, o amor escorre pelas mãos. E aí, a gente esquece o afeto. E aí, a gente acha que o que ensina é a violência. O que ensina é o grito, é o castigo. A gente se desconecta do afeto com muita facilidade. E, no meu trabalho, eu tento trazer alguns questionamentos para que nós pais, a gente consiga refletir por que a gente larga a mão desse afeto com tanta facilidade? O que está por trás disso? Por que a gente, hoje, tantos anos depois de humanidade, não só de vida, mas de existência humana, a gente ainda acredita, olhando para a sociedade como está, a gente ainda acredita que o caminho é o caminho da palmada, do grito, do castigo, da violência. Por que a gente não se abre para a possibilidade do afeto ser mais poderoso do que todas essas outras forças? onde é que a gente se perde nesse processo? Ser pai e mãe, ser educador, ser uma pessoa que está ali em contato com uma criança é ser colocado o tempo inteiro com aquilo que a gente cresceu acreditando. Todas as nossas crenças são colocadas à prova diante de uma criança, diante dessa criança que diz não, diante dessa criança que se coloca no mundo, se mostra como indivíduo. e é muito difícil a gente encarar que a gente não manda numa criança. É muito difícil a gente perceber que aquela criança ela é um indivíduo que existe e que não está ali para simplesmente obedecer comandos. E esse convite que os filhos fazem é cada vez mais cedo porque uma das coisas que eu mais escuto é mas na minha época não era assim. Na minha época era só meu pai olhar para mim, só minha mãe olhar para mim que eu já sabia o que tinha que fazer. E a gente cresce com esse entendimento de que isso é respeito. Mas se a gente olhar um pouquinho mais profundamente a gente vai entender que isso é medo. E medo não ensina, gente, medo à destra. Então hoje as crianças desse tempo dessa sociedade que a gente vive hoje elas estão fazendo um convite para a gente que é me vejam me vejam. O convite que essas crianças estão fazendo hoje é será que a gente não pode aprender de outro jeito? Será que a gente não pode acreditar mais no afeto como forma de conduzir as situações desafiadoras? Ou a gente prefere estar em guerra o tempo inteiro? Então eu vejo muitos pais se debatendo, se sentindo desafiados por crianças de dois anos. Quando a gente fala assim aqui entre adultos faz algum sentido eu me sentir desafiado por uma criança de dois anos? Não. Essa criança de dois anos ela não está, ela não leu, ela não tem literatura suficiente para entender o que é esse desafio aos pais. Eu digo que elas não leram Maquiavel ainda. Elas estão num processo de simplesmente quererem ser vistas. quererem o nosso afeto. Aquele afeto que a gente tinha lá quando estava dentro da barriga, lá quando a gente pegava no colo e botava no peito. Aquele afeto quando o pai dava banho. A gente precisa crescer um pouquinho e tomar as nossas posturas de pai e mãe. A gente precisa deixar de pensar com uma criança e diante de uma criança se sentir desafiado. E esse processo de tomar os nossos lugares como pai e mãe é entender que a gente sim precisa ajudar essa criança a ter um comportamento que a gente acha adequado, que a gente acha correto, mas não através das ferramentas que a gente vinha utilizando até aqui e agora. Porque é muito comum quando eu começo a falar sobre isso, sobre esse novo olhar para as relações entre as famílias, alguém levantar a minha mão e dizer assim, ah, mas então você quer dizer que meu filho vai poder fazer o que quer. ah, mas então deixa ser desobediente, deixa ser malcriado. Não é sobre isso. É sobre a gente encontrar outros caminhos de a gente se comunicar com os nossos filhos. É sobre a gente mudar um pouco o paradigma da obediência e do silenciamento para construir com essa criança a ideia de que ela é vista, de que ela é um indivíduo, de que ela faz parte daquela família, ela compõe aquela família. E essa mudança é uma mudança que ela é regida pelo respeito e pelo afeto. É eu entender que cada vez que eu grito com essa criança, ela entende que aquilo é um jeito de se comunicar e ela vai continuar gritando. Se não comigo, por medo, ela vai gritar com os colegas na sala de aula, ela vai gritar com o professor, ela vai gritar com o irmão. Quando ela crescer, ela vai gritar com o companheiro dela. ou ela vai aceitar um grito de um companheiro porque ela entendeu que aquilo é afeto. Ela entendeu que aquilo é um jeito de se comunicar. O que eu estou dizendo, gente, é que a gente precisa acreditar que ao invés de gritar com a criança para corrigir o comportamento dela, a gente pode olhar profundamente no olho dela e dizer coisas. A gente pode olhar profundamente no olho dela e a gente pode construir com ela o que é o comportamento que a gente espera dela. Isso é fácil? Não. Isso é muito difícil. Mas pode ter certeza que no final a gente gasta a mesma energia tentando mudar esses conceitos que a gente carregou até aqui sobre como devem ser as relações com a criança e tentando mudar tudo isso. porque controlar uma criança de dois, três, quatro, cinco anos com grito, com castigo, com palmada é fácil. Mas como Silvia disse, o tempo passa rápido. O tempo passa muito rápido. E o mundo, ele está acontecendo numa outra velocidade. Se a gente não constrói uma relação de confiança e de afeto com essas crianças, a gente perde elas para o mundo muito mais rápido do que acontecia na nossa idade. Então, eu tenho falado com as famílias sobre a construção de pontes nas relações e não sobre a construção de muros. E isso se dá nesse lugar onde eu acolho a minha criança. E acolher não é passar a mão na cabeça. Acolher é entender que tem alguma coisa ali que está fora do trilho. E eu, eu como adulto, eu como pai, eu como mãe, eu posso ajudar essa criança a colocar as coisas no trilho de volta. A gente está num momento de pandemia, num momento em que a gente está isolado em casa e muitos pais não tinham noção de como seus filhos se comportavam, nem na escola, nem em casa, de como eram as vidas e as emoções dessas crianças. Porque o dia a dia tirava a gente desse lugar de observar. E aí, num primeiro momento, a gente já está há quase três meses, mais de três meses, nem sei, já perdi as contas de quanto tempo a gente está em casa, mas num primeiro momento isso foi muito desesperador. Eu não vou dar conta, meu Deus, eu não aguento mais essa criança. Essa criança me demanda demais, essa criança come demais, essa criança chora demais, essa criança não colabora. E tudo isso, gente, é construção. Não tem um botão que a gente ligue para que essa criança se perceba parte dessa família e colabore, ajude e respeite. E a pandemia está trazendo para a gente essa oportunidade de ver essas crianças e de entender o nosso papel como construtores de pontes com nossos filhos. E não vai ter jeito. Quanto mais violência a gente usar, mais violência a gente vai gerar. Quanto mais grito a gente der, mais gritos essa criança vai se sentir autorizada a fazer. É uma matemática muito simples. Afeto gera afeto. Amor gera amor. Acolhimento gera acolhimento. E aí, quando eu acolho uma criança no seu momento de emoção, de raiva, de dor, ela também vai ser capaz de me acolher quando eu não conseguir dar esse afeto. porque nós somos feitos de carne e osso. Então, nem sempre a gente vai conseguir o tempo inteiro dizer assim, vamos conversar, vamos dialogar. E a nossa criança também vai nos perdoar. Ela também vai conseguir nos olhar de um jeito humano nesse processo. Então, é uma cadeia muito bonita na qual eu acredito plenamente. A gente precisa estar nas nossas mãos, nas mãos de quem tem filhos, nas mãos de quem cuida de crianças, na mão de quem trabalha com crianças, a possibilidade da gente transformar o mundo a partir desse conceito de que afeto é revolucionário. Muito mais do que a violência. Então, eu me disponho, eu me disponibilizo a estar nessa trincheira junto com vocês, porque é uma trincheira que demanda da gente uma revolução interna, primeiro, porque nós chegamos até aqui debaixo de muita porrada, debaixo de muita violência, debaixo de muito silenciamento. Então, quando a gente olha para os nossos filhos, é muito fácil a gente acessar tudo isso que a gente carrega. Mas a gente pode, sim, dar o que a gente não teve. Porque, por filho, vocês sabem, por pessoas que a gente ama, a gente se revira do avesso, a gente se refaz, a gente se reconstrói. Então, eu acredito na capacidade humana de se refazer e de caminhar através desse afeto. Então, é isso. Tete, muito obrigada. De nada, Lua, obrigada a você. Os comentários continuam, assim, de maravilhamento, né, e felicitações, e assim, a gente está, o pessoal está aqui agradecendo essa partilha e eu também. E agora, eu vou convidar a Mari para falar um pouco dessas relações nos espaços e nas instituições de educação, a partir da experiência dela. Ela vai abrir a boca e vocês vão ver, assim, que já é o afeto. Eu queria começar falando que eu não sei se eu vou conseguir falar, eu estou, assim, muito, muito emocionada, assim, acho que a fala de todas vocês foi me tocando de um jeito, né, acho que foi fazendo um reboliço com os afetos dentro de mim, eu não paro de chorar, acho que ainda não está dando para ver, mas está difícil. Acho que eu preciso respirar um pouquinho e, como a Tietê falou, eu quero falar do meu ponto de vista, do ponto de vista do meu afeto, eu sou formadora de educadores, eu trabalho principalmente com rede pública, com creches municipais, e eu moro em São Paulo, a maioria das creches que eu atendo são aqui em São Paulo, e aqui a gente tem uma realidade de creches muito grandes, a gente tem creches de 150, de 250 crianças, o ano passado eu cheguei a conhecer creches de 700 crianças, então, quando a gente fala de todas essas relações de afeto, né, que a Silvia introduziu e a Lua, nossa, apontou, né, de um jeito tão forte, é complicado a gente pensar nesse coletivo, né, é um desafio enorme, né, com muitas crianças e pensar como isso, como isso se dá, né, então eu queria começar por uma coisa que a Silvia abriu, falando, né, desse afeto pelo olhar, pelo toque, pela fala, né, e daí pensar como a gente faz isso no coletivo, porque quando a gente está pensando no nosso filho, aquele que acabou de nascer, né, como a Lua estava trazendo tão bem, isso é muito fácil a gente pensar, né, a gente pensa no bebê, a gente já pensa em tudo isso, né, mas na hora que você está lá numa sala com 21 bebês com menos de um ano, ou numa sala com 27 bebês de um a dois anos, né, como é que você faz para tocar, para olhar e para falar com cada um? E eu acho que esse é o nosso grande desafio, né, há muitos anos eu estou estudando a abordagem Bickler, né, a Silvia é uma das minhas grandes mestras, eu queria até ceder o meu tempo para ficar ouvindo ela falar mais, e a abordagem Bickler, ela fala muito, traz à tona a autonomia, a importância da autonomia da criança, né, como a gente constrói esse processo de autonomia, e eu acho que isso vem junto, né, essa segurança afetiva e a autonomia, elas estão caminhando juntas. Quando você consegue garantir essa segurança afetiva para a criança, ela tem possibilidade de fazer as coisas por si própria. Ela tendo oportunidade de fazer as coisas por si própria, você tem a oportunidade de estreitar esse vínculo com ela. Então, eu acho que o grande desafio nas instituições é a gente fazer menos coisas no coletivo e mais coisas respeitando as individualidades. Não que o coletivo não seja importante, é, ele traz um sentimento de pertencimento, né, ele traz essa questão de um grupo, de uma partilha. Mas, se as crianças tiverem opção de escolhas, elas puderem escolher com o que elas querem brincar, aonde elas querem estar, elas desagrupam, elas não ficam às 27, né, quando você tem 27 crianças sentadas numa roda, você não consegue estabelecer uma conversa, você não consegue ouvir essas crianças, você não consegue olhar para as 27 crianças, né, mas, se cinco crianças estão brincando com um jogo de construção, outras cinco estão desenhando, outras três estão no tanque de areia, você tem a possibilidade de chegar perto dessas crianças e tocar, olhar, e falar com cada uma delas, né, a gente fala muito também dentro da abordagem de Hitler, como é importante essa relação individual nos momentos de cuidados, né, que nesse momento de cuidado é quando você tem a oportunidade de estar inteira nessa relação um a um, você está só com uma criança ali, então você vai trocar a fralda, está trocando a fralda de uma criança, então aproveitar esse momento para você estar inteiro para ela, né, a criança ela aceita, então assim, aquele momento de troca, a gente vê que é uma cena muito comum alguém pegar um brinquedinho e dar para a criança se distrair, né, para a criança não atrapalhar a troca de fralda, né, dar um brinquedo, o tubo da pomada, né, dar alguma coisa para a criança segurar porque assim ela não atrapalha enquanto eu troco aqui rapidinho e ao contrário porque esse é um momento precioso que você não precisa distrair a criança, você precisa interagir com ela, é aquele momento de você olhar fundo no olho, esse olhar que a Lua estava falando para a gente, né, ali que você tem essa chance porque quando você está dentro da sala com os 27, você não consegue, mas na hora que você está num trocador é muito possível, né, então, eu acho que é um momento, né, quando a gente vai pensar nessa relação afetiva, da gente estruturar a nossa jornada escolar de uma forma que as crianças possam estar em grupos menores, em agrupamentos menores, com possibilidade que esse adulto interaja individualmente com cada uma. outra coisa que eu anotei aqui, que eu acho que é muito importante nesse ambiente da instituição escolar, é o cuidar de quem cuida, né, até estava vendo aqui alguns comentários enquanto a Silvia e a Lua estavam falando, e as pessoas falando das suas próprias experiências, né, uma pessoa que estava falando que é adotada e que ela não tem registro dos pais biológicos, né, então, como que é isso se ela não teve isso, como que recupera, tal. Então, a gente tem que pensar que cada educador tem a sua história, né, tem educador que tem dentro de si muita amorosidade vivida, né, e tem outros que não tem, mas assim como a Lua, eu também acredito nisso, e é uma coisa que a Silvia sempre reentera nas falas dela, é que nenhum ser humano está perdido, todo ser humano, não importa a idade que tenha, ele tenha essa possibilidade, né, e então, é muito importante a gente, que a gente, esses adultos que estão cuidando das crianças, estejam bem emocionalmente, e que eles possam passar por experiências efetivas. Então, quando a gente está pensando numa instituição escolar, a gente pensa numa formação desses educadores, e não adianta a gente pensar numa formação só de conteúdos práticos, conteúdos cognitivos, essas formações têm que passar pelo afeto, essas formações têm que proporcionar esse tipo de experiência para esses educadores, esses educadores têm que se sentir cuidados, né, você colocar um vasinho de flor para você receber os educadores, faz toda a diferença, né, é um gesto tão simples, mas que carrega tanta afetividade, que demonstra, pensei em você, eu organizei o ambiente para você, né, uma fala muito minha, assim, que eu falo muitas vezes nas creches, aí quando a gente organiza o espaço para as crianças, a gente está fazendo um convite para o brincar, a gente está convidando a criança, você pode repetir, travou um pouquinho na hora que você foi falar, fala. Estava falando que nas creches, eu costumo falar que quando a educadora vai organizar o espaço para as crianças brincarem, ela está fazendo um convite, e então ela vai fazer um convite, o melhor que ela consegue, o mais bonito que ela consegue, para que as crianças se sintam com vontade de brincar, né, e a criança vai brincar ou não se ela quiser. E daí eu faço uma relação, que é como quando você recebe uma visita em casa, quando você recebe uma visita em casa, você não coloca uma toalhinha na mesa, se tiver o vasinho de flor, você coloca o vasinho de flor, você dá uma escondidinha naquela bagunça, você dá uma ajeitadinha na casa, né. Então, quando você vai organizar, fazer esse convite para a criança brincar, é como se você estivesse recebendo uma visita, você vai deixar aquele espaço o mais bonito possível, o mais convidativo. E da mesma forma, os gestores têm que pensar nos seus educadores. Quando os gestores vão receber os educadores, eles também têm que fazer um convite, eles também têm que demonstrar essa afetividade, cuidar, né, então aquilo que a gente falou, cuidar de quem cuida, né, que é tão importante. Eu anotei mais uma coisa aqui, acho que a Lua estava falando, né, que a criança quer ser vista, né, e a mesma coisa, né, na instituição escolar, né, dentro daquelas 250 crianças, cada um quer ser visto, né, e que momento que eu vou ser visto? Então, eu fico pensando, aqui em São Paulo, as crianças ficam 10 horas do dia delas na creche pública, né, será que durante essas 10 horas não dá para eu conseguir dar uma atenção individual para cada um? né, não dá para eu ter 10 horas olhando para uma criança, né, a gente está num ambiente coletivo, mas será que eu não consigo 10 minutos do meu dia, pelo menos, para olhar no olho daquela criança, que a criança entra na creche, vai embora da creche, e pelo menos 10 minutos alguém olhou no olho dela, alguém tentou entender o que ela estava falando, que quantas vezes a criança chega e fala uma coisa e você entende outra e continua andando e continua a fazer o que você estava fazendo? a criança vem falar com você e você está ali com a cabeça em outro lugar e fala, ah, tá bom, tá, tá, vamos, e cata a criança pela mão e vai levando ela, né, então, esse respeito, né, acho que isso é uma coisa que é muito importante, né, dentro de qualquer lugar, né, mas a gente pensando dentro da creche, da gente oferecer o respeito para a criança é parar para escutar ela, é observar, né, então eu fico pensando que às vezes a nossa rotina é tarifeira, né, ficamos pensando em muitas atividades, muitas propostas para as crianças, tem que fazer isso, depois fazer aquilo, depois fazer aquilo, será que precisa fazer tudo isso? Será que é tão importante para essas crianças até três anos? Ou será que é mais importante esse olhar, essa atenção, esse respeito pela criança? Quantas vezes a criança está com um brinquedo na mão e a professora não chega e tira porque é a hora de guardar? Será que é a hora de guardar mesmo? O que vai acontecer daqui cinco, o que vai acontecer se essa criança brincar mais cinco minutos? Né, então a gente se prender menos ao tempo do relógio e começar a pensar mais nessas relações, né, como no cotidiano da escola a gente consegue organizar a nossa jornada respeitando esses ritmos, podendo de fato se relacionar com cada criança? Acho que é isso, Tetê, acho que meu tempo acabou. Não, ainda tenho, tenho o tempo que você precisar, não se aperreio. Tá bom, obrigada, Mari. Continuam aqui, né, todos os comentários maravilhosos, acho que se as pessoas estivessem aqui a gente estava escutando uma salva de palmas e acho que a gente fica muito feliz, né, com isso, de estar aqui podendo partilhar esse conhecimento e essa transformação, essa revolução do afeto, como o Lua falou, e, assim, a gente como pessoas, cidadãos, a gente pode fazer a nossa parte, mas existe um ente que deve fazer a parte dele, né, que tem a obrigação de fazer essa parte e a gente está aqui para escutar Rogério, que é o secretário de primeira infância de Recife, ele vai explicar o que é essa secretaria, né, Rogério, e vai explicar como isso pode acontecer e como tem acontecido aqui em Recife o afeto com política pública, as relações afetivas, a valorização dessa segurança afetiva. Bem-vindo, Rogério. Obrigado. Gratidão, TT, por esse... Eita, você está sem microfone. Ah, pronto. Gratidão, TT, por esse espaço, por estar aqui. Tá, tá, tá. Tá saindo? Todo mundo que está me escutando? Calma. Tem, TT, beleza. Tá, agora tá. Por esse espaço aqui. Eu pagaria ingressos para ficar só escutando. Mas vou tentar trazer aqui algumas contribuições. Mariana, o desafio é levar, né, todo esse desafio de lidar, às vezes, com creches grandes que tem aí 150, 200 bebês para uma rede com mais de de 20 mil crianças, no caso aqui de Recife, né, e imagino que tem outras maiores aí como a de São Paulo. E minha primeira professora de Picler, viu, Mariana e Silvia, foi TT, né, um ano e meio atrás, foi minha primeira aula sobre a teoria Picler. Ela foi lá até a Secretaria da Educação, fez uma apresentação com PowerPoint para a gente, para mim e para o secretário, na época eu era o diretor de ensino aqui da rede municipal. E acho que o caminho é a formação de professores. A gente até bolou um projeto, tem projeto arquitetônico e tudo, para implementar um laboratório Picler na escola de formação de professores aqui do Recife. Esse é um dos sonhos, tá aí, para a gente não perder, não deixar de acreditar. Silvia, o que você falou para mim teve muito significado, eu estou aqui com Joana, que chegou ao mundo faz menos de dois meses e estou vivendo tudo isso na prática. E Lua, minha esposa já é fã, já lhe acompanha, viu, nas redes. E você falando aí, deu uma vontade de colocar um fone para escutar e sair por aí correndo. Às vezes eu corro escutando alguns podcasts, sua voz e sua sensibilidade são realmente diferentes. Gostei muito da fala. Bom, eu acho que nesse momento que a gente está vivenciando, sob o ponto de vista sanitário, as crianças não são consideradas, entre aspas, um grupo de risco, mas todos nós estamos sujeitos ao contágio. E além do risco sanitário, eu acho que existem riscos sociais. Existe o risco do aumento da pobreza, da desigualdade, dos atrasos escolares e os riscos emocionais. Então, falando de afeto, eu acho que é hora de cuidar das memórias afetivas desse momento. Existem alguns riscos, mas existem também oportunidades para a gente poder fortalecer os vínculos familiares. E sob o ponto de vista de governo, se a gente já falava, se muita teoria, muitas pesquisas já traziam que o melhor investimento que um governo poderia fazer é na primeira infância, eu acho que agora se torna um imperativo. A gente precisa fortalecer, inverter as pautas e priorizar o investimento nas pessoas. a gente não reconstrói um país investindo em indústria, investindo em comércio, quem faz o país são as pessoas. Os países que estão desenvolvidos, eu sei que depende do ponto de vista da interpretação da palavra desenvolvida, são os países que investem nas pessoas. Então, como o Silvio falou, vamos acreditar nos bebês porque eles são o futuro das nossas cidades e do nosso país. Essa é a visão e eu acho que teremos uma batalha nesse campo pela frente. aqui em Recife a gente prioriza a primeira infância e tivemos o nosso marco legal aprovado em maio de 2018. Esse marco legal de maio de 2018 desencadeou algumas ações, entre elas a criação da Secretaria Executiva em novembro do ano passado, como principal missão de criar um plano municipal para a primeira infância. e aí a gente iniciou esse trabalho no finalzinho do ano passado, criamos uma comissão junto aqui com o Condica, com o Conselho da Criança e Adolescente, iniciamos um trabalho de diagnóstico, uma série de reuniões e depois iniciamos uma etapa de consulta pública, consulta pública presencial, reuniões, audiências, consultas digitais, consulta às crianças, dando voz às crianças, dando protagonismo às crianças. Mais de 40 mil crianças participaram de um processo muito especial, lúdico, através de desenhos, dizendo o que é que elas gostam, o que é que elas não gostam, o que é que elas sonhavam, o que é que elas sonham para a cidade do Recife e tem sido muito especial. O TT foi uma das embaixadoras desse plano, uma das mais engajadas, top lá. Eu ganhei! E segundo, primeiro foi Lúdico. Exatamente. Mais de 100 respostas e isso tem sido muito especial porque um plano forte, um plano para durar 10 anos, para perpassar gestão, só vai existir se tiver muita gente cuidando dele. A gente está falando de cuidado aqui e a gente tem que cuidar também junto da política pública. Aliás, nesse processo, e aí já fazendo o gancho com o nosso tema de hoje, a gente teve a honra de receber aqui presencialmente durante essas reuniões em janeiro o Vital Didonê, que é um dos grandes especialistas em plano municipal de primeira infância do Brasil, da rede nacional de primeira infância. E Vital fez uma fala que me marcou profundamente. Por mais números, por mais diagnóstico que a gente possa fazer, uma série de estatísticas, cada número que está ali não é um dado, é uma vida. E uma vida é um infinito. A gente não pode valorar no sentido de comparar com outras situações. Então, é preciso, tudo isso foi o Vital falando, estou tentando traduzir, na burocracia. Na burocracia. A gente, eu tenho visto um filme agora voltar a ser comentado, já vi faz algum tempo, que é o, não sei se vocês viram, o I, Daniel Blake. Um vídeo em inglês, deixo aí a recomendação. É um vídeo meio documentário de um cidadão inglês que é super mal atendido. A jornada de experiência dele na Seguridade Social mostra o quanto, às vezes, a gente se perde na burocracia e perde de olhar para o cidadão enquanto pessoa, no um a um. Meio que nessa linha do que a Mariana trouxe na educação. E a gente ter isso também em todo serviço público. Poxa, a gente é agente enquanto servidor público. A gente está atendendo o próximo, pode ser agente, pode ser qualquer um e precisa botar afeto, empatia, se colocar no lugar do cidadão para atendê-lo. A burocracia não pode sobrepor essa necessidade, esse olhar, esse olho no olho. Então, esse é o primeiro ponto que eu trago aí sobre afeto que me marcou muito essa fala do Vital de Donner. Enquanto política pública, eu vejo o afeto em muitos espaços no plano municipal da primeira infância. Primeiro que a gente está estudando outros planos, outras referências, tem outras cidades bem avançadas nessa discussão que são exemplos para o país todo. Posso citar aqui Fortaleza, Ceará todo, Boa Vista também é um excelente exemplo. Campinas, São Paulo, o plano municipal de Campinas é excelente, tem servido aqui de referência para a gente. Eu acho que o afeto deve estar numa política macro maior. Sabe aquele exemplo, aquele provérbio africano, é preciso toda uma aldeia para educar uma criança? Eu acho que a gente precisa criar uma campanha de cuidado. Isso existe, isso já foi feito em outras cidades. Tem um exemplo muito legal da cidade de Boston, nos Estados Unidos, e uma das frases é mais amor, menos estresse. numa campanha, numa campanha assim, como a saúde é acostumada a fazer, por exemplo, contra o tabagismo, ou de prevenção do câncer de mama, que todo mundo sabe de vacinação, todo mundo sabe, todo mundo participa, é como se a gente precisasse criar uma campanha de vacinação do afeto, onde todo mundo soubesse da importância disso para todo mundo. A importância científica, a importância realmente de criar uma cultura de cuidado, de afeto na cidade, onde todos nós possamos cuidar das nossas crianças, cuidar do nosso futuro. Esse é o primeiro ponto em relação à política pública. E em relação a políticas públicas específicas, eu acho que a gente tem diversos campos, diversos espaços, onde a gente precisa colocar, precisa inserir formações sobre parentalidade positiva. Se a gente parar para pensar, a gente precisa conversar sobre isso com os servidores públicos, são 30 mil servidores aqui em Recife. A gente precisa conversar isso com os educadores, professores, auxiliares da educação infantil, os administrativos, todo mundo que compõe uma escola, do porteiro ao merendeiro, todo mundo precisa conversar sobre isso, precisa conversar sobre os cuidados, sobre o afeto, sobre a relação, sobre os binômios, adulto, cuidador, criança. A gente precisa conversar e a gente falar sobre isso aqui em Recife, já tem algumas iniciativas na educação de jovens e adultos, são 8 mil jovens e adultos aqui na educação do EJA, que são pais, mães, avôs, avós, tios, tias, e quem vive a educação de jovens e adultos sabe o quanto ela é mágica e especial, porque as pessoas que estão no EJA, elas estão ali, voltaram a estudar, passaram por um desafio de vida e voltaram para estudar voluntariamente. Sem dúvida alguma, são grandes multiplicadores, então de repente imagina a parentalidade positiva fazer parte do currículo mesmo dessas pessoas. Então, tem alguns espaços, Lua, que eu acho que a gente pode inserir isso e a melhor maneira de a gente inserir isso de forma macro ou de forma setorial em alguns campos é inserir isso no plano, que vai ser uma lei, que a gente pretende fazer isso em conjunto e que tem esse sentimento de pertencimento para que todo mundo possa cuidar. Essa intersetorialidade, a gente vinha conversando aqui antes de começar, a Mariana comentou um pouco, é muito difícil, mas aqui em Recife é nossa prioridade. A Secretaria, a Secretaria da Primeira Infância é uma secretaria meio criada, ligada, a Secretaria de Planejamento para apoiar, para fazer com que a gente fortaleça esses links. A gente tem uma cabeça muito cartesiana, às vezes pensa as coisas dentro das caixinhas, mas a intenção é a gente fazer um trabalho em conjunto, criar um modelo de governança em conjunto para fazer esse plano acontecer. Então, findando aí minha fala inicial, até uma frasinha que tem aqui na minha caneca, está aqui com um café, acho que a gente tem que ter nesse momento coragem para sentir e coração para seguir na política pública e na atuação de todo mundo aqui. Obrigado, Tietê. Obrigada, Rogério. Vou anotar, coragem para seguir, coragem para sentir, coração para seguir. Isso. Gente, eu estou emocionada, eu estou muito feliz da gente estar aqui, da gente estar podendo compartilhar isso com tantas pessoas que estão aqui junto com a gente, são muitas pessoas assistindo e muitas pessoas vão assistir depois também porque vai ficar gravado aqui no canal, então depois pode compartilhar com todo mundo para a gente reverberar esse movimento para a gente chegar em mais pessoas. E eu queria combinar com vocês o que é que vocês querem fazer. a partir de agora a partir de agora eu anotei duas perguntas, a maioria são comentários assim, concordando com todas as falas, mas tem duas perguntas que eu acho que a gente pode falar sobre elas. Uma é sobre, eu acho que é mais pertinente a Silvia, principalmente porque fala da adoção, Mari até falou dela um pouco, mas tem uma pergunta especificamente, é uma moça que se chama Cálita e ela fala que ela foi adotada, ela é uma filha adotada e ela não tem a referência da gestação e também não teve essa referência do afeto na família, ela sente isso como um buraco, ela disse que já fez terapia durante muitos anos, continua fazendo mas que não consegue e como a gente pode falar de que como é possível ajudá-la nesse desafio assim, é isso. O nome dela é Cálita. Cálita. C-A-L-I-T-A. Ah, Cálita. Isso, isso. Bom, é uma pergunta difícil, instigante, mas importante de responder. primeiro que nenhum de nós sabe como foi a nossa gestação, né? Certamente as novas gerações que eu vejo até pelos meus netos, alguns álbuns deles começam com a fotinho da ecografia dentro do ventre da mãe, a gente não, os que somos temos mais idade, nenhum de nós passou por isso, né? Não sabemos como que foi a gestação das nossas mães a não ser o que nos contaram. Então, nós não somos só produto da nossa genética, nós somos também história e daquilo que os outros falam de nós. Como é que nós vamos, cada um de nós, construir o nosso romance familiar privado, né? Vamos dizer assim. Então, a história do sujeito não é o destino dele, não é porque no início da vida eu tive algo muito dramático, considerado difícil de viver, que eu vou ser infeliz na vida adulta. Não, isso tem a ver com como cada um de nós vai trilhando a nossa vida. Então, essa história do sujeito pode ser sim ressignificada pelo sujeito mesmo. Então, como que eu desejei ou não a criança está muito comum nos dias de hoje até perguntarem para os pais esse bebê foi desejado, no caso Rogério. E aí, Rogério, tu e a tua mulher desejavam esse bebê ou não desejavam? O que importa isso? Sim, mas o que importa isso? Foi planejado? Foi planejado? Foi planejado? Não sei o que não foi planejado, né? É isso que eu estou me referindo. Na verdade, o que interessa é como eu fui cuidado depois, como eu fui recebido, por quem, como, porque às vezes na criança abandonada, de fato, como é o caso da pessoa que está perguntando, ela realmente vive na realidade o que a maioria vive na fantasia, né? Então, ter sentimentos de abandono, mas o sujeito não foi nunca abandonado, não trocou de pais, mas às vezes as pessoas que trocam de pais têm uma referência muito melhor porque ela foi muito cuidada desde o início. Primeiro, essa moça, digo moça, não sei, essa genitora que deu à luz, já foi uma heroína porque ela não interrompeu a gestação, ela permitiu que vivesse. Então, vejam bem, já tem uma carga genética extraordinária de uma dupla, né? Que num determinado momento não podia se ocupar, mas não se desfez desse bebê, ofertou como prova de amor para outra pessoa poder cuidar. Então, o importante é que tipo de qualidade de cuidados eu tive durante essa arrancada da vida. Mas, às vezes, eu sei, eu fui consultora internacional durante muitos anos para países com guerra e fome, onde eu ajudei os governos a organizar políticas públicas da adoção. Eu sou alguém que tudo que eu aprendi foi graças à adoção. Então, é muito importante essa pergunta que ela faz, mas está mais no imaginário. E esse imaginário, toda criança, num determinado momento, se faz, e os meus filhos me faziam, eu me lembro da minha filha uma vez, porque eu sempre trabalhei muito, me disse, ô mãe, tu que te ocupa, né, porque eu trabalhava no Juizado da Infância de Porto Alegre na equipe de adoção, tu que escolhe pais para os outros, não poderia escolher uma mãe melhor? Aí, é verdade, podia, talvez, né, mas como, eu não faço tudo, então, é nesse momento que os pais realmente têm que entender que o romance familiar é uma construção imaginária que todo sujeito passa em algum momento da sua vida, se é o verdadeiro pai daquele verdadeiro filho, então, a questão é como nasce no psiquismo humano os vínculos de parentalidade e filiação, o que que nos faz sentir filhos daquele casal e pais daquela criança, então, não é somente a biologia, com certeza, é um desejo recíproco de querer amar, uma vontade de estar juntos, então, não sei se eu respondi, mas, essa pessoa pode me procurar no privado, me encantaria conversar com ela separadamente, porque é um tema muito grande, mas eu agradeço pela pergunta. Uau! É, a gente fica sem palavras, né? Cada um que termina respira para a gente continuar. Muito lindo! muito linda sua fala, Silvia, muito emocionante, para mim, eu relaciono com uma coisa que é uma busca muito comum com as famílias com quem eu trabalho, dessa perfeição da relação materna, né? Como se a relação materna, ela não sustentasse as nossas falhas, e essa busca por essa perfeição, ela está adoecendo as mulheres, ela está levando as mulheres a uma exaustão ainda maior, né? Do que aquela carga mental colocada que a gente já sabe, mas a gente aumenta essa carga mental quando a gente vive nessa idealização, nessa fantasia de que a mãe não erra. Então, foi muito tocante ouvir sua fala sobre o que é essa construção do ser filho e do ser pai, né? O que é que está por trás disso? É o desejo de cuidar, e nesse processo a gente vai errar, a gente vai faltar, inclusive, mas está tudo bem. E essa falta é importante, e é isso que o sujeito hoje não está aguentando, é ter falta, é sentir tédio, por exemplo, estou entediado, sim, daí, estou triste, e daí, é ali que tem que trabalhar, não é? para poder entender que a falta é o que nos puxa, não é a abundância constante. Então, por isso que eu consigo entender que a adoção nos ajuda muito a entender a parentalidade e a filiação, porque nos traz outros questionamentos, mas esses ambientes que são muito empobrecidos, com muita carência, carência de tudo, realmente, essa é a nossa luta, a nossa guerra é a pobreza, a nossa guerra é a miséria, nós precisamos diminuir as diferenças para que essas mães e pais jovens possam educar os seus filhos na arrancada como algo, como um direito fundamental, então, por isso que a creche, para mim, é revolucionária, porque se elas, família, não pode dar esse acolhimento de qualidade, a creche pode ofertar a condição que esses cuidadores sejam realmente profissionais conscientes, porque se ela for lá só para se vestir, se higienizar e se alimentar, então, eu prefiro que fique em casa, não é? Com os seus iguais, porque a construção da autonomia, ela começa muito precocemente, então, permitir que o bebê faça atividades autônomas por iniciativa própria, que vão estar incluídas na sua rotina e não mantê-los em bebê conforto, sentados o dia inteiro, isso é criminoso, então, se eu não der liberdade, então, a criança que está na frente de uma tela o dia inteiro em ambientes ricos, às vezes, então, ele fica com déficit de atenção, mas ele tem déficit de natureza, ele precisa ir para o ambiente livre, precisa subir em árvore, que esse movimento espontâneo vai dar a segurança psíquica que ele precisa, então, por isso que quando o Rogério fala em política pública no seu município, que eram as ideias do João VI, o João VI trouxe para o Brasil a ideia da municipalização, então, não é de hoje, é antiga a ideia. Silvia, você falou aí nesse ponto, trouxe novamente agora, a desigualdade ela é produzida na primeira infância, todos nascem com o mesmo potencial e é justamente no momento de maior janela de oportunidade onde a gente priva mais esses cidadãos de direito, do direito de ter acesso a algum serviço, a creche, ao cuidado e se a gente algum dia quiser combater de frente a desigualdade e a pobreza, a gente tem que investir nesse começo da vida, isso está mais do que comprovado cientificamente, é aí esse marco legal para a primeira infância que é revolucionário e que eu tive a honra de ser homenageada em função de ter investido tanto, ele precisa sair do papel porque nós já conseguimos salvar as crianças fisicamente, elas já não estão morrendo de diarreia no verão e de broncopneumonia no inverno, mas poucos anos depois eles morrem por tiro pela violência, com 13, 14 anos já temos uma mortalidade juvenil escandalosa, essa é a nossa guerra e isso começa lá no início, Rogério, então, por isso que as palavras da Lua foram tão importantes porque é casa por casa, só que se eu levo para a escola, como a Mariana disse, será que nós não podemos fazer essa singularidade dentro do sistema coletivo? Claro que podemos, mas a professora precisa ter ferramentas, porque a primeira coisa que ela diz, não, eu não posso porque tem muitas crianças e na verdade o que a Mariana mostrou é que sim, ela pode, mas ela precisa estar com a mente preparada, né? Silvia, eu estou aqui muito, muito emocionada com uma coisa que você falou e que é uma característica sua que sempre me encanta, essa sua capacidade de fazer a gente olhar de outra perspectiva, você falar para a gente dessa criança que foi adotada, dela não pensar que, ai, coitadinha de mim, eu fui abandonada pela minha mãe, mas pensar que essa mãe foi uma guerreira, foi uma vitoriosa, porque essa criança nasceu, nunca eu tinha pensado, imagina, nunca pensei nisso, né? E é muito bom, Silvia, você alimenta a gente com esse olhar, assim, mas é o tempo, porque dentro da palavra abandono tem o dono, é a donação, é dar aos cuidados de outro, então, às vezes o sujeito pode estar com pai e mãe, e se sentir mais abandonado daquele que realmente trocou de autores, né? Então, por isso que é a reflexão que nos leva, então, que tipo de sujeito nós queremos, que tipo de criança nós queremos para o Brasil, dóceis e obedientes, ou questionadores, reflexivos, criativos, né? Acho que essa é a grande questão que quando eu faço uma política pública eu tenho que me perguntar para eu dar condições, porque é essa arrancada que faz a diferença no sujeito, né? Porque quando ele já chega no primeiro ano, ele já não aprende, mas que bom, Mariana, fico contente. Eu senti isso também, essa mesma coisa, de, poxa, vamos olhar para o copo meio cheio e não meio vazio, né? Olhar para o que a gente tem e não para o que a gente não tem, olhar para o que o bebê já faz e não para o que ele não faz, olhar para a possibilidade da competência, né? E não pela falta, olhar para essas oportunidades que a gente está tendo agora sem romantizar, porque está todo mundo muito privado de tudo, uma pandemia, não é fácil e nem é uma coisa maravilhosa, a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Mas existem, sim, pontos positivos e estar, como o Lua falou, né? De conhecer, reconhecer seu filho, de voltar a olhar, de saber quem é essa criança que passava 10 horas numa escola, né? Ou na creche. Oi, Rogério. Pode, claro. Eu tenho essa mesma sensação com as políticas públicas, sabe? A gente também pode, às vezes, olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. E, às vezes, numa... um campo de debate e se costuma jogar muito fotos da situação atual. E eu acho sempre que a gente precisa analisar o histórico. Tá, o momento atual é esse, mas como era um ano atrás, como era dois anos atrás, como era dez anos atrás? Eu acho que a melhoria, ela é incremental, né? Ano a ano. Então, por exemplo, esse exemplo que a Silvia trouxe, o Brasil é um exemplo na diminuição, no combate à mortalidade infantil. A gente avançou muito. E, nas últimas décadas, também, a gente vinha avançando no acesso, a gente universalizou, né, o ensino fundamental. E, agora, o desafio é universalizar a educação infantil. Né, inclusive, aí, os últimos anos é preocupante. De 2016 até 2019, a gente diminuiu pela metade o ritmo de expansão das creches. para tudo que a gente olha aí, desses números, há um copo meio cheio, há um copo meio vazio, e eu acho que o mais importante do que olhar a foto é olhar o movimento, porque a mudança não acontece rapidamente, mas precisa existir uma constância de investimento. é que, Rogério, é muito importante essa observação tua, porque a política pública, eu sou assistente social de formação, então, eu sou fascinada pela política pública. O que que acontece? quando a gente traça uma política pública, ela tem que ser a perder de vista pelos próximos 40, 50 anos. Temos que tomar decisões. Não se pode estar mudando a cada novo governador ou presidente que entra. Isso é impossível. É o que se faz no Brasil erradamente. Nós temos que ter uma linha isso. Então, a maioria dos países começa com o que era o jardim de infância. As crianças vão com anos para a escola, não com meses, certo? Por quê? Porque não há dinheiro para sustentar economicamente creches de qualidade. As creches como investimento social, elas custam muito caras para fazer o que precisa ser feito. Então, a maioria dos países desenvolvidos investem na política mãe-bebê, a mãe segurando para ela o emprego durante dois anos, mas que ela fique com o seu bebê em casa. Por quê? tanto o custo emocional como o custo financeiro fica mais barato se esse bebê ficar dentro de casa do que se ele for para a escola, certo? Então, nós precisamos discutir isso, porque o ideal é melhorar as condições da mãe. a gente já sabe que uma mulher que estuda menos de três anos de escola, a mortalidade infantil aumenta 14 vezes. Então, olha como esse dado é importante. Então, nós precisamos educar a mãe. Ela precisa, começa a política pública pela educação da menina. A menina precisa ser muito cuidada, porque ela vai cuidar dos meninos e das meninas. Então, logo em seguida, ela vai começar 14 anos depois a ter filhos. Então, nós precisamos fazer políticas materno-infantil para ter filhos conscientemente, para que se evite a gravidez na adolescência, enfim, uma série de coisas, porque aumenta a prematuridade com mães mais jovens, e nós já temos no Brasil 8% dos nascimentos são de prematuros. E a prematuridade em si já é um risco, um risco em vários sentidos. A mãe que fica menos tempo com esse bebê, muitas vezes ela maltrata. Nós vimos uma incidência importante no maltrato com prematuros, e talvez seja porque há uma ruptura no início da vida, eles se separam. Então, é um tema muito complexo, e por isso que os gestores precisam ter formação para ter essas discussões mais fundamentadas, e não só uma coisa de partidos. Nós tivemos mais avanço enquanto tivemos mais continuidade. Na educação, a gente teve dois ministros que passaram mais tempo, Paulo Renato, depois o Radato, foi quando mais se entregou. E tem também estudos dizendo que uma creche ruim, sem a estrutura necessária, ela pode inclusive ter efeitos negativos. Então, também não é só expandir por expandir, não é só aumentar a quantidade, é obviamente aumentar também com qualidade. mas foi o que a Mariana falou, Mariana. Inclusive, o ano passado, aqui em São Paulo, não sei se vocês acompanharam pela mídia, mas tiveram o fechamento de muitas creches no ano passado, e era muito caso de corrupção, de convênios, mas eu tive a oportunidade de visitar uma das creches que foi fechada, não sabia que ia ser fechada, mas realmente foi o lugar que eu saí de lá e falei, as crianças estão pior aqui do que se estivessem em casa, não importa qual seja a realidade da casa delas, porque aqui, eu acho também, como deve ser no lugar de vocês também, a gente tem uma pobreza muito grave, então a gente tem muitas crianças que moram numa condição indigna mesmo, tem crianças que em casa não tomam banho, elas saem da creche com uma fralda, no dia seguinte chega com a mesma fralda, a única alimentação que tem é a que é feita na creche, então a gente tem essa realidade, mas assim, com certeza, uma creche ruim é melhor não ter. Mas Mariana, em São Paulo, o relato das professoras é que em creches de alto padrão, as crianças já saem de banho tomado, crianças saem com jantadas, de pijama, e a queixa das profs, e a queixa das profs é que no dia seguinte elas voltam com o mesmo pijama e com a mesma fralda, isso mostra que também isso não está certo, não é? Eu estou falando que o abandono não importa a classe social, né? Aqui em Recife também a gente tem nos berçários, aqui se chama berçário, os particulares, né? É assim também, os bebês já vão para casa jantados e muitas vezes dormindo, nem acordado vão, só no outro dia. É uma loucura pensar isso, né? Que essa propensão ao abandono, ela permeia as classes sociais, porque a gente está falando da não conexão com a criança, né? Um porque realmente está num modo de sobrevivência e o outro porque não consegue se conectar, porque não está olhando para aquela criança. muito forte isso. O TT, eu vi uma pergunta aqui que eu queria comentar, posso? Pode, eu acho que foi a que eu anotei. Então fale aí. Sobre as atividades individualizadas, como fazer, está aqui anotada. Vai, Mari, tem uma pergunta aqui no chat que é a respeito de como fazer isso, né? Como individualizar as atividades para as crianças, como é possível. Eu queria dar um exemplo bem prático, assim, é claro que existem milhões de formas, né? Mas uma forma que eu acho que visualmente é mais fácil. É muito comum nas creches as professoras proporem atividades dirigidas. Ah, então agora vamos fazer uma atividade de pintura. Então, ela senta as crianças em volta da mesa, dela entrega uma folha de papel para cada uma, que é igual, dela dá um pincel para cada criança, dá um potinho de tinta e a criança vai lá e todas têm que pintar naquele momento todas juntas com os mesmos materiais, né? Isso é uma coisa, é uma prática muito comum que a gente observa muito, né? Como que eu poderia fazer uma proposta de pintura respeitando a criança? Se eu puder disponibilizar esses materiais, primeiro, não ter uma mesa única, né? Eu pensar que essa criança de zero a três anos, ela está em pleno desenvolvimento corporal, né? Pleno desenvolvimento motor. Então, ela precisa ter a possibilidade de movimentar o seu corpo. Então, que essa criança possa escolher se ela vai trabalhar sentada, em pé, deitada, ajoelhada. Só que, eu não vou virar para a criança e falar, olha, queridinho, você escolhe como você quer fazer. Eu faço isso através do convite. Então, eu, por exemplo, coloco alguns papéis na parede, provocando que dê vontade de ficar em pé, eu coloco alguns papéis no chão que a criança possa ficar deitada, eu coloco alguns na mesa, com a cadeira, para quem quiser ficar sentado. Coloco uma diversidade de papéis e de materiais que essa criança possa escolher o que ela quer fazer e não aquela coisa padronizada de todos vão fazer a mesma coisa. E eu organizo aquele espaço fazendo um convite. Vão ter crianças que vão querer pintar e vão ter crianças que não vão querer pintar. E tudo bem. As crianças não precisam pintar. Pintar é uma forma de expressão e que é muito legal eu oferecer. Mas se a criança tiver essa vontade. Então, tudo bem eu manter um outro canto com alguns brinquedos e que a criança ela não quer pintar, ela quer ficar brincando e está tudo bem. Então, dentro de um mesmo espaço, eu coloco várias possibilidades. e na hora que você coloca isso em prática, você começa... A primeira coisa que você percebe é o silêncio. Como as crianças ficam tranquilas e concentradas. Porque elas estão fazendo uma coisa que foi escolha delas. Elas não têm que entregar um produto. Elas estão ali para se expressar. Elas receberam um convite e elas estão envolvidas com aquele convite oferecido. Então, a primeira coisa é que você já diminui o ruído. você não escuta gritaria. Você escuta... Você percebe as crianças envolvidas. E daí, você, professor, como você já organizou o espaço e os materiais estão ali disponibilizados, você não tem que ficar na função de ficar entregando, jogando e colocando o nome. Já está tudo ali. Então, você tem a possibilidade de se aproximar individualmente de cada um. De chegar pertinho daquela criança e acompanhar aquele percurso dela. De fazer uma observação atenta. Muitas vezes, você não precisa falar nada. Às vezes, até é melhor você não falar. Mas o seu olhar tem um poder que faz aquela criança florescer. Restou um dito. Mariana... Respondeu? Mariana, que bom seria que as outras etapas fossem influenciadas por essa filosofia da educação infantil e não o contrário. Sim, sim. É o que eu falo. Eu tenho um dos meus filhos que está no ensino médio, né? E outro dia a gente estava conversando sobre essas questões. E eu falo para ele, não, gente, vamos pegar o que a gente... Tudo que eu falo da educação infantil e vamos crescer? Essa é a educação do século XXI. É. Com certeza. Gente, eu acho que a gente chegou no nosso horário, né? Mas eu queria convidar vocês a falar mais alguma coisa para a gente se despedir, agradecer a todo mundo. Tem uma pergunta só rapidinho sobre o laboratório Picler que o Rogério falou. Não, não foi... É um laboratório de um projeto da prefeitura chamado Brinquedo Car. e ele foi feito à luz das inspirações piclerianas, das organizações de espaço, como o Mari falou, dos convites. É um espaço, uma sala de formação de educadores para que favoreça essa exemplificação, essa vivência, essa experiência a partir do espaço. Foi isso. Alguém perguntou, né? Foi isso que... Foi feito. Foi um projeto arquitetônico a partir desse conceito, porque eu também sou arquitetônico. A gente tem a sorte de ter uma escola de formação de educadores aqui em Recife, então a ideia é pegar uma dessas salas e tentar fazer uma homologia de processos, criar um ambiente onde ele pudesse ter um espaço para ter a formação, discutir, debater sobre a metodologia Picler e poder levar isso para a escola. Vai sair, agora está público, vai ter que sair. Vai ter que sair da semana do bebê, uma resolução da semana do bebê da Secretaria da Educação. Vai ter que botar em prática. Pronto, é isso. Eu queria convidar vocês a falarem para a gente se despedir e agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, que ficaram aqui essa hora e meia partilhando. Agradecer o convite, agradecer a partida com a Silvia, com a Mari, com o Rogério. Muito bom ouvi-los, muito fortalecedor nesse momento, a gente está precisando disso, a gente está precisando atravessando esse período de isolamento, de quarentena, de morte, de lutos, a gente está precisando de ouvir coisas inspiradoras para a gente acreditar um pouquinho que vai dar certo, vai cortar. Rogério, eu adorei ouvir a sua fala sobre levar o que é esse conhecimento da parentalidade positiva para pais, para professores, para educadores, conte comigo nesse processo. Quem se habilita? Silvia, Mari, Rogério. Bom, eu também agradeço profundamente essa oportunidade única, essa aventura que a TT me colocou, que eu disse que loucura isso, mas deu certo, né? E essa é a vantagem da gente moça, porque com certeza eu não ia fazer isso nunca. Portanto, quero te agradecer profundamente, TT, por esse convite tão importante para mim e estar, assim, com gente tão interessante como a Lua, o Rogério é a Mariana, que tem uma experiência ímpar e são vocês que vão fazer a diferença, tá? É dedicar a vida inteira ao mesmo objeto de interesse e é isso que funciona, é não, eu sei que vai ter dia sem sol, noite sem estrelas, mas se vocês se dedicarem ao aquilo que vocês acreditam no final é que nem filme americano termina tudo certo. Um beijo grande para todos. Eu queria mostrar a minha xícara, calma, assim, a xícara que eu escolhi para tomar sozinho hoje e para agradecer muito essa minha amiga de tanto afeto, né, TT? TT foi um presente que eu ganhei de uma outra amiga, Denise Nalini, que algumas pessoas que estão assistindo a live tiveram oportunidade de conhecer e a gente teve uma conexão muito forte e é uma amizade virtual, a gente demorou para se conhecer ao vivo, né, e a gente já era muito amiga pelo celular e então estar aqui virtualmente com a TT é natural, né, TT? Assim, é o jeito que a nossa amizade nasceu e a gente tem muitas trocas, muitas partilhas, então quando a gente fala de afeto é um pouco isso, né, ele nasce nessas relações, então eu só tenho que agradecer essa mulher porreta que eu orgulho demais, assim, obrigada, TT? De nada, Mari, obrigada a vocês. TT, obrigado, Silvia, Mariana, Lua, muito obrigado por hoje, obrigado para todo mundo que está aqui participando, interagindo, vi também muitas ideias aqui para levar, esse é um exemplo do bom uso da tecnologia, a gente está aqui presente virtualmente, mas conseguiu sentir, conseguiu levar sentimentos, né, a gente aqui se emocionou em algum momento, eu acho que esse é um movimento compartilhado, né, então vamos seguir em frente aí também mostrando a caneca com a frase, não sei se dá para ler, acho até que... Mais para cá, mais para cá, aí, 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 é coragem para sentir, coração para seguir, mas eu acho que também pode ser coração para sentir e coragem para seguir, tanto faz, se você tiver mais significado. Tem autor essa frase? Não tem, aqui não tem não. Talvez o Google saiba. O Google é nesse. sabe que a gente não dá conta, né? Gente, é isso, muito obrigada, eu estou muito feliz, não tem outra palavra para definir, assim, podia ser, não é orgulhosa, não é me achando, não é nada, é feliz, feliz, grata, alegre, assim, com sorriso no rosto, que vai durar, assim, por essa quarentena toda, porque a gente está aqui junto e a gente acredita que pode ser melhor, a gente acredita que através da primeira infância a gente não vai desistir, a gente vai continuar esperançando e a gente vai continuar resistindo, né? Apesar de todos e de todos, eles passarão e nós passaríamos. Obrigada. Obrigada, gente, obrigada, obrigada. Gritou do coração. Vou dar enga aqui na live, tá? Tá bom. Tchau pra vocês.